Boa noite, senhores. Hoje, em conjunto com a Civil e a Militar e a Guarda Municipal, fizemos um trabalho de abordagens padrões em busca de armas e entorpecentes. Mas uma pequena curiosidade me deixou surpreso. Ao abordar dois indivíduos no bairro Ulisses, numa abordagem padrão, eu fazendo a busca, encontrei essa lata de sardinha no fundo da cueca do indivíduo, ou seja, no meio das nágadas. Claro que eu estranhei também, mas fui obrigado a tirar a lata de sardinha e procurar entender por que essa lata de sardinha estava lá. Ele não soube me explicar, então os colegas chegaram, continuamos com a abordagem e liberemos para ir para casa descansar. Isso é só um desabafo, porque fiquei curioso. Sério. Obrigado, bom trabalho para todos.